Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Muitas pessoas me questionam, me perguntam a respeito de chamadas do concurso público de agente de organização escolar. Sabe por que as pessoas me procuram tanto a respeito desse assunto? Porque esse concurso é de 2018 e na época que saiu eu participei desse concurso, na época eu tinha acabado de estar na faculdade, então eu estava ali no primeiro semestre e estava desempregado. E foi um concurso que eu pude participar e houve uma revolução aqui, nesse meio dos concurseiros, vamos dizer assim, porque eu comecei a fazer videoaula e estudar junto com os candidatos, sendo eu um candidato. Tipo, dando munição para a concorrência, mas eu não penso assim. Eu acho que podemos trabalhar com o ganha-ganha. Sai um concurso com mil vagas? Tem mil vagas, você precisa de uma vaga. Então eu nunca me importei com isso, de fazer videoaula para os concorrentes, estudar junto, para mim é tranquilo, eu não tenho questionamentos com relação a isso não. Apesar que ultimamente eu não ando fazendo videoaula, mas tudo bem. Então foi um grande boom no meu canal, porque eu tinha acho que menos de 6 mil inscritos, de repente com esse concurso eu cheguei a 12 mil, dobrei inscrições só nesse concurso de Auei, e aí foi só crescendo o canal, hoje tem 41 mil inscritos. Eu agradeço muito aos agentes de organização escolar por ajudar o meu canal a crescer. Então, vem as perguntas a respeito da chamada. Bom, o que eu comentei antes do fim do primeiro turno? Que havia o comentário da possibilidade de ter chamados em outubro para agentes de organização escolar, só que estaria atrelado ao que? Ao Garcia ir ou não para o segundo turno. Estava naquela dúvida, no momento parecia que ele ia, e eu até cheguei a comentar que se ele não fosse para o segundo turno, isso poderia complicar as coisas. Foi isso que aconteceu, mas assim, a gente não tem que lamentar isso, porque o Garcia, que é um poste do Dória, eu sabia que ele não ia conseguir, ganhar eu sabia que ele não ia conseguir ser eleito. Aí não ir para o segundo turno foi demais, mas ser eleito eu já desconfiava. Há um tempo que ele não ia, por causa do quê? Porque é um poste do Dória, e a rejeição do Dória aqui no estado de São Paulo é muito grande, principalmente na capital, e isso atrapalhou o Garcia, muito. Não foi para o segundo turno, e aí está aí Tarcísio e Haddad. O Tarcísio, que é o mesmo Dória, tanto é que o Garcia foi correndo dar apoio para o Tarcísio, agora é Tarcísio e Garcia do mesmo lado da moeda, e o Garcia, além de não ir para o segundo turno, perdeu a eleição e afundou o PSDB de vez, dando apoio ao Bolsonaro, enfim, tudo isso que vocês estão acompanhando na polícia. Então, são todas as estratégias erradas do PSDB, do Garcia, deu nisso. Não vai nem para o segundo turno. Bom, e aí complicou, porque ele queria usar essa chamada de concurso de agente de organização para ganhar votos. E eu tenho certeza que ia ser uma chamada grande para ganhar votos. Tá aí, não foi para o segundo turno, murchou, ninguém ouviu falar nada, e saiu a especulação de que neste mês ainda de outubro, sairia uma chamada, não sei se saiu, estou gravando esse vídeo antes do diário oficial, de 48 agentes de organização escolar para o estado inteiro. e isso não significa absolutamente nada. Na minha D, na minha cidade, se tiver chamada, vai chamar 1, 2 no máximo, porque 48 para o estado inteiro, não dá para nada. Então, o boato que tem é esse, é essa chamada, e não era isso que eu estava esperando. Se for para ter a chamada, sinceramente, uma chamada de 48, é melhor não ter, porque não faz diferença, nenhuma. A quantidade de cargos vagos são quase 19 mil. Teria que chamar pelo menos 9 mil, para diminuir um pouco isso aí, 9 mil, vamos chamar 9 mil, ou 19 mil, logo de uma vez, algum tipo. Porque eu venho, chamadas grandes, eu venho cobrando há muito tempo, toda vez que eu tenho a oportunidade, de conversar com o Carlos Giannase, nas lives lá, em defesa do quadro de apoio, eu sempre falo das chamadas de concurso. Ultimamente o pessoal não está me convidando, mas tranquilo. Sempre quando eu posto também, eu faço a postagem aqui no YouTube, também tem um alcance interessante. É isso, gente. Por relação a chamada de agente de organização, se tiver, 48 pessoas. Para o Estado inteiro. O que, assim, chega a ser uma afronta. Uma chamada de 48 pessoas. Este é o jeito do PSDB de trabalhar. E este é o jeito que o Garcia, que o Garcia não, que o Garcia está apoiando o Tarcísio. Enfim, mas está apoiando. É o jeito que o Tarcísio vai trabalhar. Olha quem está aliado a ele. PSDB. Então, você acha que vai mudar alguma coisa com o Tarcísio no poder? Comenta aí. Vai mudar? Vai ter chamada de concurso? Eu acho que não vai. Então, é isso, gente. Se tiver chamada, 48 pessoas. O conselho que eu dou. Quem passando este concurso, que mora aqui na capital, ou que mora na região metropolitana, vai prestando os concursos. Não fique esperando esse mais, não. Porque não vejo futuro mais. Sinceramente, não vejo. Antes que o Haddad ganhe, aí sim. Tem a promulgação em dezembro. O Haddad ganhando. Olha só como é que funciona. Quando uma pessoa ganha, a eleição já começa a ter a transição do governo. Então, aí já pode ter alguns encaminhamentos. Aí é possível. Que prorrogue o concurso. E aí, no ano que vem, com um governador novo, querendo mostrar serviço, pode ser que tenha chamadas. Esse ano é essa migalha aí. 48 pessoas. Então, você que mora na região metropolitana, na capital, vai prestando os concursos da prefeitura. Outros que saem. Principalmente a prefeitura, que é mais fácil de chamar. Ultimamente, a prefeitura, as prefeituras vêm fazendo mais convocações do que o estado de São Paulo. Deveria ser o contrário. É isso. Eu conselho que eu estou. Quem mora no interior é muito triste. No interior não tem muitos concursos. É muito difícil ter concurso nas prefeituras do interior. E emprego também é uma situação bem complicada por lá. Muita gente que mora no interior espera muito para esse concurso há quatro anos. E ele não acontece. E muitas pessoas também estão há quatro anos trabalhando como temporários esperando a oportunidade da efetivação. Também não vem. Quando vem alguma notícia, é isso. 48. Fico até chateado de falar com vocês a respeito de uma chamada dessa. Mas é um comentário que vem sendo feito a respeito desse concurso. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.